Então vamos conferir mais uma atualização aqui em Sankseye Awakening, você tá com sono? Então, você acabou de acordar, você já vai conferir tudo que chegou em vídeo nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nank Sankseye Awakening. Acabando aqui de acordar, como vocês podem perceber, quando a gente altera a nossa voz nos vídeos de quarta-feira. Vamos falar aqui inicialmente dos banners que chegaram aí no jogo. Inicialmente, deixa eu só fazer aquela iluminação pra gente esquentar a nossa cara aqui. O Albafka, ele não vai entrar na pool de vocações, como de praxe, estará disponível durante 7 dias pra pegar tanto o fragmento quanto até a sorte dele no banner. Eu tenho vários vídeos do Albafka aqui no canal, se você perdeu algum, eu gostaria de verificar se você já viu todos. Pesquisa aí, nem play Albafka, que deve ter uns 10 vídeos que eu já falei sobre o Albafka aí no canal, né? Tanto dele contra o Persephone, né? Pelo menos uns 4 vídeos dele com o Persephone. Inclusive, os últimos aí foram como pegar o banner do Albafka com até 350 gemas. Então fica ligado nisso. E comparativo do Persephone versus o Albafka, esses dois eu vou deixar nos cards. Além do último de ontem, que foi o porquê que você deveria pegar tanto o Albafka, caso você tenha recursos pra pegar, obviamente, né? Você tem aí umas 700 gemas ou mais. E também a Persephone. Eu vou deixar esses 3 vídeos indicados nos cards, que são os mais recentes aí sobre eles. E tem as reviews e tal, o DG, Jamiel e por aí vai. Então tem vários vídeos aí do Albafka, caso você queira adiantar também. Lembrando que hoje eu vou fazer live entre 9h às 10h30, de 9h às 10h. Eu vou tentar jogar com a Persephone, ela já chegou a alteração dela lá no servidor chinês. Mas no servidor chinês, a metade do tempo a gente vai ficar só reconectando, porque você joga uma luta e para. É mais pra trazer a review aí pra vocês também, tá? Em breve aí ela alterada pra vocês, fechou? E no caso, vai ter aí 10h da manhã um vídeo de invocações lá na live. E eu vou trazer pra vocês também, talvez amanhã à noite, não sei. Depende, tem muito vídeo aí. Tem o Hypnose, tem a alteração da Persephone, tem o Invocações Albafka, Invocações Persephone. É, essa quarta-feira tá punk aí, né? Então é isso. Aguardo vocês, estão de 9h às 10h30 lá no NenLives, canal NenLives. E vou fazer de 2x4 também, aquela live jogando com Albafka, tudo 1 e tudo 3 na conta secundária também. E vou fazer as 40 diários, eu vou soltar lá no NenLives. Então todo dia vai ter vídeo de 40 diários lá no NenLives, pra quem quiser conferir a sorte, aqueles vídeos em curtinho de 2 minutos, beleza? Próximo banner aqui, temos aí a skin do Shun Divino, tá? A Ventura Nebulosa, que é o nome, então chegou a primeira skin do Shun Divino. É uma personagem interessante, em breve também, ó. CR promete aí pra esse ano. Temos a etapa da metade dos Cavaleiros, que é onde se consegue também a skin do Shun. Caça o Tesouro, que a gente vai tentar aqui a sorte, dá pra pegar tudo no primeiro dia. E também temos a roda da Infortuna, que a gente vai rodar aqui. E o recrutamento de companheiros, é, mudaram o nome. Enfim, né? Temos um novo personagem, o Doku Tigre, né? Como eu citei ontem, já imaginava que o Doku Tigre seria o tigrezinho, que eu tava chamando de leão. Você tava chamando de leão nos vídeos da semana passada? Enfim. Também temos aí a Hora do Mundo dos Mortos, que é um evento que a gente vai conseguir mais Cosmos. Interessante também, no geral, a atualização tá até ok. Ganhamos 200 diamantes aí, pela atualização. Então vamos aqui no Códice. Ah, eles mudaram o layout, como vocês puderam ver. O layout tá bem bonito. E a tela principal também teve alterações. Já tá com o tema do chinês. E tá com a musiquinha também do chinês, que é bem da hora. Mas o Clássico C, provavelmente, ele entra na luta e sai. Então é muito bom pra você começar a interar 6, né? Quando você interar 6, das crianças já não precisa mais, só pra completar a coleção mesmo. Deixa eu só mudar aqui pra tela principal, ver se mudaram a música. É, não mudaram a música. Eu gosto mais da música do chinês, que inclusive a música do chinês é a da abertura, tá? Então, continuando aqui. Atualização tá hoje, meio-dia. Vai chegar a atualização da Lógia Estrela. A próxima rotação. Ué, eu não comprei essa skin não, cara? Gente, eu nunca tinha comprado essa skin. Que absurdo. Tá, se você tá vendo esse vídeo, você não comprou essa skin top. Então tá aí, né? Nossa senhora, vamos lá equipar essa skin aqui. Eu tô até animado de jogar com Pandora agora. Olha, que loucura. Enfim, deu pra pegar aí. É, vai atualizar aqui pro Xion. Gente. Não, já atualizou a Lógia Estrela. Não, não, tá aí mesmo, tá aí mesmo. A próxima rotação, o Xion e o Mu. Tava certo isso aqui. Não é possível que eu não tenha pegado essa skin da Pandora. Agora eu fiquei confuso. Né? Mas enfim, a próxima rotação vai chegar aí. E a gente vai conseguir ver o que vai chegar depois das duas semanas posteriores, tá? A partir de meio-dia. É, no caso aqui, como eu menciono pra vocês. Tá com temática do ano novo chinês. Que comemora aí o final de janeiro, né? Então tá bem, tá bem legal, tá bem legal. Eu gosto disso. Podia ter colocado a música, né, velho? Tô com saudade da música ali também. Então vamos lá. Continuando aqui dos recados que eu tenho pra falar pra vocês. Temos itens, né, exclusivos de evento aqui, né? Principalmente esse daqui do Caçal Tesouro. Mas antes que você for comprar alguma coisa, não esqueça de dar uma conferida lá na loja VIP dos criadores de conteúdo da GT. Que fica sempre na descrição dos vídeos, tá? Pra você ver o que vale mais a pena. Você comprar algum pacote lá na loja VIP da GT. Ou no site, né? Ou você compra aqui no mercado. Então fica ligado aí sempre quando você for gastar algum money aí no jogo. Onde vai valer mais a pena. Vai ser aqui ou vai ser na loja VIP da GT. Beleza? Então é isso. Vamos lá conferir aqui os eventos. Temos a benção de renascimento. Cosmos aqui. É, são... Não sei. Eu, pra falar a verdade... Eu não tenho vontade de fazer nenhum cosmo no momento. Mas é aquele lance, né? Sempre faço quando você tiver mais de 50. Já posso criar dois cosmos aqui que eu desejar. Pra fazer com duplo speed. Por enquanto eu só tô juntando aí. E vida segue. Embora eu poderia fazer aqui um céu e terra duplo speed, né? Poderia fazer um céu e terra duplo speed aí. Talvez eu faça um céu e terra duplo speed. E poste lá no... Nem lives também, tá? Vou pensar aí se eu faço isso ou não. E aí eu... Fala lá pra você saber. Além dos 40 diários, pode rolar isso aí também. É a medalha dos cavaleiros. Temos aqui o chumzinho, né? Como vocês podem ver. Vamos ver aqui a animação do chumzinho no global. É uma animação assim... É legal. Eu gosto do... Do chum divino, véi. Essa skin dele fica bacana. Muda aí o layout das suas skills, das cores também. Poderia ter aquele cachorrinho ali também. Eu acho que apareceu alguma outra coisa. Ah, sim. É esse daqui, ó. Apareceu o gatinho, não sei o quê. Vinha o cachorrinho que faz ele sumir. Ah, mas aqui é até legal. É até legal. Então, vamos lá. Com os saídos daqui... Se não me engano, não teve mais nada aqui de atualização. Vamos lá. Aqui na festa do castelo. Vamos rodar aqui o... Eu espero. Na última vez eu falei que ia rodar. Eu nem rodei. Espero rodar aqui com vocês. Então, a aura aqui... Você vai gastar tempo de vigor. Então, se você está farmando o cosmo... Ou se você é iniciante, que é interessante que você farmar os cosmos S, né? Se você ainda não fez... Ainda altar e tal. Ele está farmando aqui os seguintes cosmo. Fuxi, Ambal e Viúva Negra, né? Então, temos cosmo aqui exclusivos ainda de mercado. Então, é interessante para você já fazer um estoque. Eu vou torrar com certeza meu vigor aqui também. E vamos lá. Continuando. Temos os espinhos demoníacos. Que é o modo história do Albáfrica. Lá no servidor chinês, ele estava dando uma rosa diferente na primeira luta. Aqui eles não estão dando, né? Que eu vou falar para vocês o que que acontecia. Que aqui, ele dava uma rosa branca, eu não sei. Ele dava para pegar acho que dois ou três fragmentos do Albáfrica. Não veio essa temática aí para o global. Continuou de praça. Eles vão dar essa rosinha normal aqui. A única diferença é que você conseguir três fragmentos aí do Albáfrica. Recrutamento de Camarados, aquele evento que, para quem tem uma conta mais de 30 dias sem logar, tá? Tem que estar mais de 30 dias sem logar e tem que estar no level 30 ou mais, se eu não me engano. Você consegue pegar o seu código, um código de uma outra pessoa e inserir nesse evento aqui. Você vai ganhar recompensas e você vai ajudar aquela pessoa que você inseriu o código também. Eu vou deixar o meu código aí no comentário fixado. Quem quiser ajudar aqui a conta do NEM, tá? Lembrando que, para você fechar esse evento, você precisa de duas contas camaradas. Que são duas contas com mais de 30 dias sem logar. E você faz lá as atividades. Você consegue até 180 pontos de atividades por dia. Tá certo? E você tem que ter 500 pontos por dia para pegar todas as recompensas, tá? Dá para você pegar umas recompensas mais lero-lero fazendo sozinho, né? As atividades, mas são bem lero-lero mesmo, tá certo? Então, fica ligado aí no evento de recrutamento de camaradas. Se você tem algum amigo da Legião, conhecido, que tem muito tempo que não joga, entre em contato com ele, vê se ele empresta sua conta ou... É isso. Ou você prepara alguma conta. Tem vários jogadores que preparam conta para fazer o evento do camarada. Eu só não sei se tem tempo ainda para fazer novamente, porque veio em dezembro, né? Será que já dá para fazer novamente? Não sei. Tem que ficar 30 dias sem logar, né? Enfim. Aí é isso. Aí você ganha essas recompensas aqui, que é bem interessante. A melhor recompensa aqui é seguir dois fragmentos de livro azul por dia. Caso você consiga os 500 pontos. E consegue um volume de habilidade, aqui o Murmúrio, né? Volume de habilidade é que dá de personagens até interessantes. E o Murmúrio aqui, que para mim, é o que me ajudou aí muitas vezes, né? Esse evento para eu fechar o... Como fala? A proteção dos deuses. Então vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Temos a Roda de Fortuna. Então vamos rodar aqui a Roda de Fortuna. Lembrando que a primeira é Grax. A segunda, 20 diamantes. A terceira, 70 diamantes. Dá 70 diamantes em total. Peguei amizade. Não se importa. Amizade de carne. Ah, não. Cosmo é pior camisade, velho. Cosmo não. Esse Cosmo aqui é o quê? Cosmo é esse S que vai vir PV Flat. Provavelmente. Bem pessimista mesmo. Nossa. Nossa. Só coisa ruim. Ah, essas aqui são as flores do templo do Albafka, né? Eu ganhei essas flores lá no China. Eu falei, gente, que as flores S que eu nunca vi tem um templo novo do Albafka, né? Então é isso. Já é essa coisa triste aí. Então, o evento Petwin, né? Pra recarregar e ganhar um upskill do Albafka. Beleza. Recarregar durante 7 dias. Temos o treinamento do Albafka. Então, é isso. Aproveitar isso. Avalida até terça-feira da semana que vem. Vamos pegar aqui os eventos que tem de interessante de troca. Essa daqui. Né? Poeirinha sempre, né? Ainda mais agora. Tem que preparar pro Hypnos. Temos aqui o do Shum, né? Que tá aí também pra juntar poeira. Temos aqui o do volume de habilidades. Que ainda não sofreu atualização. Ainda dá pra pegar o do Orfeu. Lembrando que o Gatinho da Fortuna vai chegar, se ser semana que vem, na outra, tá? Então, tem um banner do Albafka. Vai ter um banner depois do Albafka. E é nesse banner depois do Albafka que vai vir na segunda-feira o Gatinho da Fortuna. Eu vou dar 40 diários no Albafka. Então, já peguei aqui também. Interessante. O que eu achei? Foi somente isso. Reibolso. Pra quem pegar a medalha do lutador, vai ter um pouquinho de instituição. Total gasto também. Pra quem gasta cupons. Subida. Missões extras, né? Resgate de vigor. Acesso mensal aí. Pra quem já alugou todos os dias. Já tem mais um livro extra na conta. Então, isso aí foram todas as atualizações que tivemos no jogo. Eu vou rodar então aqui o caça-tesouro. Ver se consigo alguma sorte. Ainda tem o up-skill aqui do Albafka, né? E temos esse armador aqui também. Que é interessante, aparentemente. A gente vai conferir. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição. E se possível compartilhar. E bora tentar. A sorte. E... Ah não, velho. Começou. Começou. Essa merda aqui. A gente tem que ficar gastando isso. Ninguém merece essa conta. Vamos gastar aqui. Vamos ver se agora vai dar pra rodar. Beleza. Rodou. Veio 500 cupons. Ó. Por enquanto, nenhuma rara, pelo que parece. Que é esse, né? Vai ter amizade. O que que eu tenho que vender isso daqui? Deixa eu vender amizade. Vai ter amizade full com todos esses na conta. Ó, vamos lá. Pegamos um baú, ó. O baú, ele vai vir o Orfeu, Minos, Cano, Saori. Cara, pode vir o Chum, velho. Vou pegar o Chum. E já acabou. Não acabou, não. Vem um fragmento raro. E a última. Vai a última. Beleza. Caramba, só veio baú. Só baú. Ah, então vamos abrir o baú agora, né? Nós, sorte aqui, não veio tão ruim, não. Vamos ver esse baú. Baú que eu tenho três. Chum. Ah, é o baú flop, né? Vamos abrir um em um aqui pra ver o que vai vir cada um. Ah, inventário cheio de novo, jogo imbecil. Nossa senhora. Então, o jogo, ele não quer abrir. Eu não vou ficar estressando com isso, não. E é isso. Vamos ver se eu tento abrir isso aí em live. Então, galera, isso aí foram as novidades de hoje. Espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Se eu esqueci alguma coisa, deixa aí nos comentários e aguardo vocês de nove a dez e meia. Hoje lá no canal NemLives e de duas às quatro testando uma Obáfrica também. Beleza? Então, é isso. Quem não puder participar, vai estar lá salvo no canal NemLives, a live. Pra vocês verem depois. E valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho